Salve galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui no canal do canal Nerd Action, eu sou ele, então você que não vai ser bem-vindos, deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho e bora pra mais um vídeo Shorter SZ lançou, livre pra navegar, Luffy, mas não é qual qual é o Luffy, é o Luffy de One Piece, a série mano, Luffy Live Action, Shorter, Fit Igris, OFC mano, lá o Igris Faz tempo que eu não trago o canal do cara aqui mano, outro cara brabo, bora, 4 minutos de som, sem enrolação, mas antes um salve pros membros, além de vários vídeos exclusivos, grupos no WhatsApp, cês no Discord Concurso mensal de mangás aí pra membros, então se torne membro pro canal financeiramente, tamo juntão, e fala bem-vindos Voltando galera, só bora lá, ajustar aqui né, 4 minutos, 1, 2, 3 e, bang Entre vós, Shorter e Igris, é o Shorter, instrumental Léo Machado, Mix Master HMZ, Thames Zerada Mano, vai ser o primeiro, uuuuuh Que isso né, vai ideia diferente, foi rápido né, rápido da Chile aí, Shorter É bem da série mesmo tá ligado É piada Caralho Isso Nossa Nossa A gente vai assimiew Que isso é muita E o dinheiro é chegar Você que será junto com minha articulação Muito mais que um bando Nós somos irmãos Tem você Ana em minha mão Cada um Nesse bando Tem motivos pra correr Seu maior Espadachinho Como navegador crescer Deixa tudo que você tinha pra trás Troca da liberdade Da sua vilão Banha seu passado em ódio e mentiras Tudo pela sua família Não vou deixar você cair Tome o chapéu de palha que um dia foi dado Você se foi mas nunca Dúvida que minha navegadora Sempre esteve aqui Seu bando vai te ajudar Até o que é seu de voltar O que você conquistar Destruirai a vida Deixa a tristeza levar Independente do que venha eu só irei Use o chapéu de palha Juro pelo meu bando eu sempre lutarei Você quer ser um pirata Eu vou correr por tudo que eu sempre sonhei Fizemos uma promessa Não vou parar nem quando eu vir a rei Pro infinito navegar E mergulhar na imensidade Já descobri meu lugar E é onde mandar meu coração Não sei onde irei chegar Mas se quiser junto com o miagra Repiado, repiado, não é nada É isso, mano Não vou parar nem quando eu vir a rei Pro infinito navegar E mergulhar na imensidade Já descobri meu lugar E é onde mandar meu coração Não sei onde irei chegar Porque tem muito mais coisa pra frente Tudo bem que eu agora estou trazendo o canal William Nimes Trazendo o arco da Gear 5 Desde o episódio 1071 Até o episódio 1075 Já tem react no canal William Nimes Bora conferir Desde o 1071 até o 1075 Desde a transformação do Luffy E Gear 5 Estou trazendo até o final dessa luta Porque, mano Eu quero ver esse final, mano Que isso E é isso, mano Espero que vocês gostaram do vídeo, mano Tanto o Igles como o Shouter, mano Mandaram bem demais E é isso Tamo juntão E, galera Falou! Tchau!